Com muito carinho, recebemos esse troféu, que homenageia a vitória de todas as crianças aqui e adolescentes da entidade, não só de quem participou, porque é isso que a entidade prega, o amor ao próximo, o bem comum. Muito obrigado, RPC, por nos oportunizar a participar desse projeto maravilhoso. Mas obrigado mesmo por trazer para a gente a chance de mostrar essa proposta para a Cianote e para todo o Paraná. Que nós podemos sim, juntos, fazer a diferença no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil todo. Que Deus abençoe a todos e que possamos continuar com a proposta do bem comum para as nossas famílias e para todo o mundo. Muito obrigado.